Salve galera, Buja Pessoa na área, uma aula para matemática de terceirão ângulos, uma aula de geometria para você. Então vamos lá. Primeiro, quando que dois ângulos são ditos complementares? Quando a sua soma for igual a 90 graus, quaisquer dois ângulos, cuja soma da 90 são chamados de complementares. E aí eu falo que alfa é complemento de beta e beta é complemento de alfa. Podem ser iguais ou não. Pode ser 45, 45? Pode. Pode ser 60 e 30? Sim. 89 e 1? Sim também. Quaisquer dois ângulos cuja soma da 90. Se a tua prova falar sobre o complemento de um ângulo, complemento de um ângulo x graus, o que você vai fazer? Você vai ver quanto falta para chegar em 90. E aí basta fazer 90 menos ele, 90 menos x. Então se a tua prova falar a respeito do complemento de um ângulo é 90 menos o ângulo. Complemento de 30, se x for 30, 90 menos 30, 60 graus. Complemento de 45, se x for 45, 90 menos 45, 45 graus. Agora por sua vez, dois ângulos são ditos suplementares. Se a sua soma for igual a 180 graus, meia volta. Podendo eles serem iguais ou não. Pode ser 90 e 90? Sim. 45 e 135? Sim. 150 e 30? Sim também. Quaisquer dois ângulos. E se a tua prova falar sobre o suplemento, suplemento de um ângulo x graus, o que se faz? É o que falta para chegar em 180, que é nada mais do que 180 menos x graus. Ok? E por fim, por sua vez, e não menos importante, dois ângulos são ditos replamentares. Se a sua soma for igual a 360 graus, uma volta completa, também podendo ser iguais ou não. E se a tua prova falar sobre o replamento de um ângulo x, replamento, replamento de um ângulo x graus, faça 180 graus, B2X graus, 180, opa, desculpe, 360 graus, menos x graus, 360 menos x. E esse é o replamento de um ângulo, é o que falta para chegar em 360. Vamos lá agora. Ângulo reto, raso, completo, agudo, obtuso e OPV. Quando que o ângulo é dito reto? O ângulo é dito reto, é o ângulo quadrado, bolinha, quando ele for exatamente igual a 90 graus. Por sua vez, o ângulo é dito raso, quando ele for igual a meia volta, quando ele for igual a 180 graus. E o ângulo completo? Quando ele for uma volta completa, 360 graus. Ok? Ângulo agudo. Um ângulo agudo, quando esse ângulo beta for um ângulo assim, ó. Menor que o ângulo reto, menor que 90. E ao mesmo tempo maior que zero. Não pode ser de 90 se não é reto, não pode ser zero se não é nulo. Ângulo obtuso. Aqui, meu jovem, olha aqui, ó. O ângulo beta é dito obtuso se acontecer o quê? Se ele for um ângulo entre 90 e 180 graus. Qualquer ângulo entre 90 e 180, qualquer valor. Não pode ser de 90 se não é reto. Não pode ser de 180 se não é raso. E o que significa a sigla OPV? Alfa e beta aqui. Eles estão em lados opostos de um mesmo vértice. Se isso acontece, eles são sempre iguais. A tua prova pode usar o termo congruentes. Ângulos opostos pelo vértice são sempre iguais. Agora um detalhe bastante importante, paralelas e transversal. Cara, um tópico bastante relevante, uma ferramenta importante para resolver exercício. Suponha que você tenha duas retas paralelas. R paralela a S, aqui a S. Essas duas barrinhas é símbolo de paralelismo. E essas retas são cortadas por uma transversal. Uma reta transversal, que eu vou chamar de reta T. Detalhe muito importante. Olhe para esses quatro ângulos de cor vermelha que eu estou destacando para você agora. Olhe para esses quatro ângulos. O que eu posso dizer sobre eles? Se esse for alfa, este aqui também é alfa, uma vez que são opostos pelo vértice. Esse ângulo aqui, que eu estou destacando, este ângulo alfa aqui e este aqui embaixo, eles estão no mesmo lugar, um na paralela de cima e outro embaixo. São chamados de correspondentes, que são sempre iguais. E esses dois são iguais também, uma vez que são opostos pelo vértice. Os quatro ângulos de cor vermelha são rigorosamente iguais. E esses quatro de cor azul, o que se pode dizer sobre eles? Se esse for beta, esse é beta, uma vez que são opostos pelo vértice. Este que eu estou pintando aqui e este aqui, estão no mesmo lugar, um na paralela de cima e outro na de baixo, então são iguais também. E esse aqui também é igual, esse também é beta, porque são opostos pelo vértice. De forma que qualquer ângulo alfa mais qualquer ângulo beta no desenho, sempre dá 180 graus, sempre dá meia volta. Mas o que você tem que saber de uma maneira muito pontual é isso aqui, que mais te ajuda na resolução de exercícios. Olhe para esses dois ângulos aqui, este que eu estou destacando e este aqui. Eles estão em lados opostos da transversal e dentro das paralelas, são alternos internos. Em lados alternados da transversal e dentro das paralelas. Dois ângulos alternos internos são sempre iguais, sempre congruentes. Olhe esse par de ângulos de cor azul aqui, se esse for beta, este aqui também é beta. Alternos internos são sempre iguais. E onde que isso vai me ajudar? Isso vai me ajudar na resolução desse tipo de exercício. Esse exemplo aqui para você. Eu tenho duas retas paralelas e um biquinho aqui. Note que a gente tem um biquinho aqui. O que eu vou fazer quando tiver um problema como esse? Quero saber quanto mede este ângulo X. Como é que eu vou saber a medida desse ângulo X? Quando você tiver um biquinho, construa uma nova reta paralela, as originais passando por aqui. Construa uma nova reta paralela passando por ali. Esta reta, não posso afirmar que ela divide o ângulo de 60 ao meio. Não posso afirmar que dividiu ao meio aqui, ok? Não. Mas pensa comigo. Se esse ângulo é de 40 graus, esse aqui é de 40 graus, este pedaço aqui vai ser de 40 graus, porque são alternos internos, ok? Dos 60 descontos, e o 40 sobrou aqui para baixo, 20 graus, ok? Porque o azul mais o vermelho dá os 60 graus. Desce um andar. Olha para essa paralela e para essa aqui. Se esse é 20, X só pode ser 20 graus, porque são alternos internos. E essa é a nossa aula sobre ângulos.